Olá pessoal, eu sou o professor de Givan. Nessa aula nós vamos falar de alguns aspectos básicos de soft start. Se você tiver à procura de um vídeo e quer entender alguns detalhes sobre a estrutura da soft start, então fica nesse vídeo até o final. Se inscreve no canal, dá o seu like, participa das aulas. Estamos juntos, roda a vinheta e vamos falar um pouco aí da estrutura física da soft start. O funcionamento da soft start está baseado na utilização de uma ponte tiristorizada formada por ECRs, que são tiristores de potência. Esses tiristores são controlados a partir de uma placa eletrônica, que é uma parte da soft start, onde você tem um sistema microprocessado inteligente, onde vai ser definido as configurações e aí você vai ter o controle desses ECRs a partir desse circuito eletrônico microprocessado. O ajuste da tensão vai ser de acordo com a tensão configurada com base na necessidade, o controle, o nível de controle que é preciso para determinado motor. Então o sistema microprocessado vai ser responsável para determinar esses limites de tensão baseado na configuração que a gente vai configurar na interface da soft start, seja ela digital ou seja ela analógica. Isso aí vai depender do modelo da soft start, nós vamos ver posteriormente. A soft start vai controlar a tensão através do circuito de potência. O controle da tensão é dado pelos tiristores, só que em função do que a placa microprocessada vai determinar, de acordo com as configurações definidas pelo usuário. Então os ECRs vão fazer o controle a partir da curva de disparo dos tiristores. Essa curva de disparo vai fazer com que a tensão eficaz seja controlada. Eu posso definir o range de tensão. Então aqui nós temos dois ECRs, no caso da soft start vai ser utilizado seis ECRs, que são dois ECRs por fase, porque eu tenho dois semicondutores aqui, dois tiristores, porque um vai filtrar os sinais a senoide, os picos positivos, e outro filtra os picos negativos formando a senoide. A senoide vai existir, só que essa senoide vai ser controlada. A gente sabe, princípios básicos de eletricidade, que na geração da tensão alternada, a gente tem uma variação entre a mínima e a máxima, que seria o pico máximo, a crista máxima da senoide, que seria a tensão eficaz. E aí a minha tensão vai variar, se a minha frequência for 60 Hz, ela vai variar entre a mínima e a máxima, de acordo com a frequência. Então, eu tenho uma senoide completa, um ciclo aqui de uma senoide completa, a minha tensão vai sair de zero e vai chegar à máxima, no caso 380 volts. A eficaz vai ser com a crista máxima da tensão. Quando a gente fala da tensão nominal da rede, a gente está falando da tensão média, mas aqui os tiristores vão olhar para a tensão eficaz. Esses tiristores vão controlar o valor da tensão, olhando para esse fenômeno aqui, que no caso é a senoide. A tensão aqui vai sair de zero e vai chegar ao pico máximo. Então, entre esse ponto e esse aqui, eu posso controlar a tensão em qualquer momento. Ou seja, eu posso definir o valor de tensão e cortar aqui a crista da tensão e eu, de repente, ter a tensão média reduzida. Da mesma forma, os picos negativos. Aqui eu tenho os picos positivos e aqui eu vou ter o pico negativo. Então, cada tiristor vai ser responsável para fazer o controle de tensão em cada semiciclo. Eu tenho um ciclo completo, um ciclo negativo e um ciclo positivo. Então, eu tenho o anodo e o catodo, o anodo e o catodo, e aí o sentido da corrente elétrica aqui vai definir qual lado eu vou filtrar, o negativo e o positivo. Então, o que acontece? Quando eu defino lá no meu sistema microprocessado, a placa eletrônica vai fazer o controle nos gates desses tiristores, garantindo que isso aqui aconteça. E aí eu vou poder fazer o controle da tensão e a tensão média vai ser definida pelo onde e qual momento os tiristores vão atuar. Então, a SoftStard trabalha dessa maneira, eletronicamente, fazendo o controle da tensão eficaz de acordo com o controle microprocessado lá da SoftStard que eu vou definir. Cada fase, ele vai utilizar dois tiristores, certo? Então, são seis tiristores no total, dois por fase, porque um se encarrega de controlar a senoide no pico positivo, no semiciclo, e o outro controla o semiciclo negativo. Então, se eu tenho três fases, eu vou ter três senoides. Isso seria três fases com o mesmo comportamento, só com uma defasagem evidente de 120 graus em relação à outra. E aí eu vou ter dois tiristores para cada fase. Aqui é só um grupo para uma fase e o comportamento dos tiristores em cada fase vai ser a mesma coisa. Então, eu vou ter os tiristores variando a tensão eficaz em função do controle a partir do sistema microprocessado, a placa eletrônica. A placa eletrônica vai determinar o ângulo de disparo dos tiristores e, consequentemente, você vai ter a tensão média controlada de acordo com o valor definido no sistema microprocessado da Softstart. Agora, a gente vai ver as divisões. A Softstart tem duas divisões básicas. O circuito de controle e o circuito de potência. Assim como no comando, a Softstart a gente também vai ver isso. Só que, é claro, na Softstart você vai ter tudo muito compactado. Vai ter alguns periféricos externos. Você vai utilizar contator, botoeiras, certo? Mas todo o controle está concentrado na Softstart. Quem vai definir a partida do motor é a Softstart. Nós vamos ver alguns modelos de Soft. Os mais avançados, os mais menos avançados, onde você tem uma Softstart mais básica, onde você tem as suas proteções básicas. E a gente vai ver também algumas Softstart que têm sistemas microprocessados muito mais avançados. Onde você pode ver, você fazer controle via interface homem-máquina, você vai ter códigos de falha expressa de forma digital a partir do IHM ou até a partir de um Softstart. Tem a Soft básica e tem a Soft mais completa, onde ela fornece todas essas possibilidades. Então agora a gente vai ver um slide e eu vou mostrar para você as divisões da Softstart, as partes básicas de uma Softstart, de forma bem genérica. E todas elas vão seguir praticamente o mesmo princípio. O que vai mudar um em relação ao outro é o modelo. O modelo e o fabricante. Cada fabricante vai posicionar a parte de potência de um jeito, os relés, as entradas relés, as saídas e outros acessórios de acordo com o nível de complexidade da Soft. Se ela é mais completa ou menos completa. Mas todos os fabricantes vão seguir basicamente o mesmo princípio. Falando da divisão, aqui a gente tem a representação da interface de um IHM. Nós estamos utilizando um IHM da WEG, o modelo WEG, porém, é um modelo genérico em que é possível a gente observar, através das simbologias e dos desenhos, as divisões da Softstart. Então, todas as softwares, todos os fabricantes, eles vão seguir o padrão, que é o padrão para servir como base para a construção da Softstart. O que vai variar são algumas coisas que é muito natural variar, ficar um pouco diferente, mas nada que não seja compreendido ao fazer a análise depois que você tiver esses conhecimentos. Aqui, observando essa representação em que a gente consegue enxergar a Softstart tanto a parte de potência como a parte de controle. Inclusive, a gente consegue ver alguns componentes externos à Softstart para que a gente possa compreender de forma mais macro, de forma mais ampla, como está a estrutura da Softstart. Então, aqui, nessa parte de cima, é possível a gente ver a parte de potência da Softstart. Aqui a gente tem o exclusivo de entrada, a representação das três fases, que aqui está representada por RST. Então, essa parte aqui, nós temos basicamente a parte de potência da Softstart, onde você tem a entrada e você tem a saída, a entrada da rede. E aqui eu tenho a saída representada por VW, que é justamente a conexão do motor. Essas nomenclaturas, elas podem variar. Isso aí vai depender do modelo e do fabricante. Aqui, ele está representando como RST, que são as entradas de fase. E aqui as saídas que correspondem ao VW, que seria a representação da alfanumérica da descrição de uma ligação de um motor. Em alguns casos, você vai ter L1, L2, L3, T1, T2, T3. Isso aí é muito relativo. Aqui eu tenho as três conexões, que são os três parafusos de conexão na entrada e tem os três parafusos de conexão na saída. Aqui eu tenho a conexão do condutor terra de proteção, que vai estar conectada aqui junto aos condutores de potencial fase. E aí a gente tem a estrutura de potência da soft. Para a soft monitorar a corrente, analisar a partida e fazer o seu bypass, ela precisa fazer a leitura da corrente para poder avaliar como está o motor. Essa avaliação vai ser baseada no que foi determinado dos parâmetros da soft start, o que foi definido em relação à máxima corrente do motor, sobrecarga e outras questões. Então, a soft precisa fazer a leitura da corrente e também fazer, claro, ela vai fazer a leitura da tensão. A leitura da tensão é também feita internamente no sistema de processo da soft. Então, aqui a gente tem os transformadores de corrente que vão ficar olhando para a corrente do motor e, em função dessa leitura, a soft vai poder monitorar, determinar o momento da aceleração, a desaceleração, a retirada dos dispositivos de... dos tristores, dispositivos de controle. E aí, esses TCs, que são os transformadores de corrente, eles levam a informação para a parte eletrônica, que é justamente a parte de processamento. Está aqui. Cartão eletrônico de controle. Então, todo o controle e toda a decisão vai ser tomada em função do sistema microprocessado da soft. E aí, o controle vai acontecer a partir, como eu já falei, do acionamento do disparo dos tristores a partir dos seus respectivos gates. Então, está aqui a representação dos tristores. Certo? Então, eu tenho aqui, na parte de baixo aqui, o cartão eletrônico de controle. E tem alguns acessórios, que é comum na maioria das soft. Uns são extremamente necessários, é preciso, fazem parte, e outros são complementares. No caso aqui dessa software, ele diz aqui, que eu tenho interface serial. Isso aqui é para uma conexão via rede, RS, um protocolo RS232, ou A485. Para quê? Para fazer a conexão de um IHM externo. Ou, até mesmo, interligar essa software a um ponto de conexão, a um computador. e, se possível, você fazer a leitura e as configurações e o monitoramento e interagir com essa IHM através de um software específico. Isso aí pode ter várias soft. Start de fabricantes diferentes. Isso aí vai depender da classificação e do tipo de soft. É como eu falei, tem os tipos mais simples e os tipos mais complexos. No caso dessa soft. Start aqui representada, nós temos um IHM, que é uma interface, um teclado com display, onde é possível a gente conectar a software a partir desse interface serial e fazer o monitoramento, fazer configuração, ajustar níveis de proteção e etc. e etc. e sucessivamente. Já aqui, como é comum em todas as soft. A maioria, não todas, as mais simples não vão ter. Mas essa software aqui, especificamente, ela tem entrada analógica e tem saída analógica. Ou seja, para que serve isso aqui? Para mim, poder fazer um controle a partir de um sinal analógico, por exemplo. determinar que essa software vem a partir da partida do motor em função de um valor de corrente de 0 a 10 ou de 4 a 20 um sinal analógico que vai vir de uma área externa e que a gente vai estudar essas questões nos nossos próximos módulos quando a gente falar quando a gente entrar na área de automação propriamente dito a gente vai entender essas questões e a gente vai passar por vários estudos repetindo várias vezes sobre o uso desse tipo de controle. Então, aqui, essa software ela dispõe de uma entrada analógica e dispõe também de uma saída analógica. A entrada é clara para receber sinal externo, por exemplo, de um transmissor de pressão, de um transmissor de temperatura, de um sistema de controle de temperatura a partir de um controlador externo onde ele vai disponibilizar para mim esse sinal analógico que pode ser de 0 a 10 volts ou até mesmo sinal de resistência elétrica a partir de um sinal gerado em um potenciômetro e outros e outras formas. A saída analógica a software ela vai disponibilizar no caso ou um sinal de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 para você determinar e fazer um controle em função da partida do motor se você quiser fazer um controle partir o motor em função dessa partida eu quero fazer um controle de outra coisa externamente quero mandar um sinal para um IHM para um PLC quero mandar um sinal para acionar algo de forma analógica e assim sucessivamente. E aí a gente tem as entradas digitais que na maioria das softwares vai ter a entrada digital que essas entradas digitais elas são utilizadas para que você possa fazer o controle da software a partir de um sinal externo tanto o acionamento da própria software como também você a partir de um sinal digital um contato ONA ou NF informar o status de alguma coisa externa e em função dessa informação você poder acionar o motor e fazer com que a software tome as decisões baseadas nesse sinal que vai entrar na entrada digital da software aqui eu tenho um relé uma saída relé essa saída relé também é comum a gente utilizar ela para auxiliar na partida da softstart quando a gente utiliza comandos externos então outro ponto também para essas saídas digitais utilizadas na softstart serve também para você acionar assim como na saída analógica você acionar algo em função da mudança do estado de partida da softstart ou se a softstart iniciar a partida ou se a softstart finalizar a partida ou até mesmo você pode utilizar essa saída digital para informar uma anomalia um defeito um problema detectado pela softstart em relação ao circuito ou ao motor como por exemplo a falta de fase ou a sobrecarga é claro todos esses detalhes que eu estou falando para você isso é comum de muitas soft essa parte essa parte dessas disponibilidades de entradas analógicas saídas analógicas interface e hm são acessórios que vão ser disponibilizados de acordo com o modelo da softstart se ela for menos ou mais complexa isso aí é muito relativo então isso aqui é uma estrutura genérica em que você pode encontrar em vários modelos da soft em basicamente o conceito genérico todas as softs vão ter que ter a parte de potência e a parte de controle entradas e saídas digitais no mais entradas e saídas analógicas e entradas para interfaces de controle além disso algumas softwares vão dispor também de possibilidades analógicas ou seja possibilidades de fazer a configuração em relação a algumas proteções utilizando pequenos botões nas suas interfaces no caso dessa software aqui nós temos uma ihm uma interface uma máquina que é possível você fazer todos esses ajustes a partir dessa interface e além disso essa aqui também disponibiliza de software software para você poder acessar o sistema microprocessado e fazer as configurações via software